Eu, no meu livro, identifico poucas pessoas que têm as três inteligências na potência... Ao mesmo tempo, na potência máxima. A Oprah. É uma pessoa que tem alta inteligência emocional. Tanto que tem aquele termo, Oprahification. Que as pessoas se abrem pra ela, de tão seguro que ela se sente. Se sente segura porque ela é super segura. E ela só é segura porque ela se conhece. Se conhece e sabe como tocar os outros também. Isso. Aí o saber como tocar o outro é a inteligência social. Social. Porque ela foca no outro. Ela lê o que o outro quer falar. Ela dá pro outro o que o outro precisa. Entendeu? E ao mesmo tempo, ela construiu um programa. Que ela lê uma necessidade quase que do inconsciente coletivo ali. Das pessoas. Isso é inteligência contextual. Contextual. Então ela tem os três em alto nível. É super carismática.